Olá pessoal, meu nome é Flávio Pérez, vou falar um pouquinho aqui com vocês referente à eleição a presidente, primeiro turno. Período de apuração, ele sofreu alteração a cada 12% de votos apurados. Nesse igual período, Bolsonaro foi caindo gradativamente 0,5% e Lula foi subindo gradativamente 1%, chegando ao ponto de equilíbrio aos 60%. A partir daí, Bolsonaro caindo 0,5%, Lula subindo e passando à frente 1% até fechar a contagem de votos. Se eu pegar esses dados e inserir um gráfico simples de Excel, chegaremos à seguinte conclusão. Vou colocar aqui os dados dos eixos, para ficar fácil o entendimento. Se eu aplico uma linha de tendência para o candidato Bolsonaro, eu evidenciei aqui uma queda regular durante todo o período, uma queda programada durante todo o período. Se eu aplico a mesma linha de tendência ao candidato Lula, eu evidencio também o crescimento regular e acentuado e programado durante igual período. Isso na informática, damos o nome de algoritmo. Então, eu pergunto ao Google, o que é algoritmo? O Google diz o seguinte, que informática é o conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definido, ou seja, é algo que foi definido antes da contagem dos votos, que leva à solução de um problema. Qual é o problema? Bolsonaro precisava perder e Lula precisava ganhar. E o número finito de etapa? Qual é o número finito de etapa? O número finito de etapa é o período total de apuração dos votos. Então, não precisa ser nenhum expert em linguagem de programação para poder comprovar a fraude. Um abraço a todos.